E salve galera, beleza? Bem-vindos com mais uma gameplay de Tactics Ogre Voltamos aqui Eu fiz umas alterações nos personagens aqui, nada que mude muito, tá? O Dana tá a mesma coisa A mulher tá a mesma coisa, a irmã dele Só com algumas habilidades de dano aqui, Judgment e Spirit Surge Que eu acho que eu tenho Spirit Surge nível 2 aqui, tenho Vou colocar nela O nosso Beast Tamer não tem fera pra domar ainda A gente tá fudido com ele Não tem muito o que fazer Então eu vou meio que ir andando com ele até onde der A nossa Arqueira Sarah Eu coloquei um Crossbow nela Ela tá quase nível 10 pegando o Finish Move E ela vai pegar na próxima batalha Vamos pra Tiny Mouth Hill, que é onde a história vai continuar, beleza? Vambora Vencer com um Cavaleiro na batalha Usar magia pra curar Bom, vamos lá Terror Knight conta como Knight Eu não sei se conta Mas vamos lá Os Magos atrás Eu tava grindando, então eu tirei uns bonecos, galera Por isso que eles tão meio que Por isso que eles tão meio que fora aqui do lugar aqui Vem você pra cá, pra trás Vem você aqui Acho que tá todo mundo aqui, mano Deixa eu ver se a Bruxa tá com um item que eu precisava colocar Ela tá com a folhinha Não tá com a folhinha Vou colocar a folhinha nela Pronto Uma Magic Leaf Vai ficar faltando depois, mas não tem problema não Ela dá dano de terra Eu acho que ela não tem mais nada pra gente equipar nela Paralisia, Ninjutsu Eu não tenho Ninja, né? Então, não tem nem por que ficar preocupado com isso Vambora Os outros personagens guests Eles vão entrar na Paris Sem a gente precisar mexer A Katia e a Aricelli, no caso Vambora Vamos dar um scout aqui Não tem como Ih, não tem como É da história Não tem como dar scout Beleza, vamos pra batalha, então Não tem ninguém aqui Que estranho Talvez ele já tenha se juntado aos outros em Pizondi Weld Nossa, esse nome não consigo ler não Ah, o Vice É o Vice É muito bom vê-lo de novo, Deni É muito bom vê-lo de novo, Deni E você parece bem Eu pensei que um caçador de recompensa de segunda categoria teria matado você O que você está fazendo aqui? O Cavaleiro Sagrado Lancelot, onde ele está? Vice, o que você está fazendo aqui? Eu pensei que você estivesse em outro lugar Ah, não vou ler esse nome, não Eu pensei que você estivesse morto, Aricelli Parece que ambos estamos errados Ambos errados Eles dizem que você ignorou as ordens de Leonard e foi pra cima do Deni Por quê? Mas isso? Então você se tornou uma traidora, não é? Mulher tola, você escolheu o lado perdedor Eu não escolho lado nenhum Até que eu consiga distinguir quem são os traidores Eu mesma O que você está fazendo aqui, Vice? Cadê Lancelot? Todo esse tempo e você ainda me surpreende Eu nunca pensei que um falso boato atrairia você tão fácil Caramba O seu Zenobia não está aqui Ele está em Rime agora Dipping his cups O que significaria aí? O que significaria dipping his cups? Bebendo, enchendo a cara? Nossa! E desculpe você não poder se juntar a ele Mas você morre aqui Ordem do Duque Ninguém aos olhos Ninguém que testemunhou Balmamussa pode viver O quê? Você também, Aricelli Se a verdade bazar Significa que Significa que Significa que o problema nunca vai acabar Você estava em Balmamussa, Vice? Sim Com seu amado Leonard também Você não sabia nada do que era planejado? Nenhuma palavra? Ela não sabia, Aricelli, né? Caramba, estamos sendo cercados, mano Não, o Leonard deve estar louco Só um lunático faria tal serviço pela vitória É uma pena você ter sabido da verdade, garota Não vai haver como reconciliar com o Leonard agora Caramba, mano Chama a galera Caralho Matem todos, não poupem ninguém Ele fugiu, covarde, o Vice Ah, ele vai lutar com a gente Beleza, lembrando A gente mata o Vice e acaba, galera Caraca, o grupo A gangue Gangrena está lá atrás, mano Nossa, o Golem Sai, dragão O que é isso aqui? O que é esse bicho aqui? Celestino O que é isso? Nossa, deixa eu ver essas classes, galera Terror Knight Ok, ok, ok O que é um Celestino? Dragun Ah, é um dragun Beast Slayer Ele mata fera Beleza E tem um dragão Será que eu consigo domar esse dragão, mano? Vou tentar domar esse dragão, galera O Beast Tamer deles é bem fraco Ele tem umas plantinhas Mas eu vou tentar domar o dragão Fica aqui Não Não O que é essa mulher O que é essa mulher Tá fazendo? Não A Aricele é louca É maluca Completamente louca, galera Bloqueei Completamente doida, cara Olha pra onde ela foi, cara Ela foi lá pra frente Pra cá, Sarah Eu acho que eu coloquei um crossbow na Sarah, né? Coloquei Aê Consegui Dar upgrade No crossbow da Sarah Eu pensei que eu pudesse grindar Em regiões repetidas do jogo, galera Mas eu não posso Tipo Eu só posso grindar numa cidade No game Então, tipo assim Eu queria domar um grifo Que eu vi no jogo Não vou poder domar o grifo Porque Não tem grifo Na cidade Só tem grifo nessas batalhas Assim E o jogo não tem mais As random battles Que tinha no jogo antigo Então eu não consigo mais Grindar do jeito que eu queria Grindar Eu queria pegar uns bichos Pro meu Beast Tamer Eu já não vou conseguir Ahn Meu Deus do céu Os aliados Estão, tipo Num lugar muito ruim, cara Eu vou focar esse golem, cara Não tenho o que fazer aqui Tá bom Ahn Eu posso focar o golem Ou eu posso bater no dragão Acho que eu vou é bater no golem Vem aqui, mano Bate nele Vira pra cá Pra não tomar porrada De todo mundo Tomar magia Nas questas Ah, meu Deus Pensei que o Beast Tamer Ia comer o nosso rabo Ahn Tá, vem pra cá Terror Knight Ahn O que eu posso fazer Peraí Terror Knight Não pode fazer nada Por enquanto Eu coloquei uma Svihundia No meu Terror Knight Galera Uma espada de duas mãos Ela dá um dano Se engotar Gente porreta No inimigo E eu acho que ela é mais forte Do que o Mangual O Flare Que tava no Grey Knight No Terror Knight Ela é mais forte Do que a arma Que tava nele Tá, vamos lá Não dá pra curar ninguém Com o velho Vamos a Magic Leaf Senão a gente tá ferrado aqui Cara Deu tudo errado no começo Olha esse começo De batalha Que injusto Dragão Um monte de bichos Pra tudo quanto é lado Assim eu faço Nossa Eu tô com Steel Lightning E Steel Nossa Eu tô muito Eu fiz muita merda Com esse personagem aqui Eu não devia ter colocado Magias Magias tipo De Steel No personagem Devia ter colocado Só uma Eu não sei porque Que eu tenho Steel Light Equipado nele Tá Por algum motivo Eu coloquei essa magia Nele E não lembro Foi mal galera Ahn Vem pra cá Velho Tornado Nada pega nesse bicho Mas isso aqui pega 148 Vai velho Toma Os magos Tão ficando fortes Mas é aquela parada Parece que os magos Nunca vão estar tão fortes Assim Igual Igual as outras classes Morreu Pronto Matamos o golem GG Vai lá Dragun Vai Bate no 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 meu cavaleiro Seu otário Ahn Vem pra cá Beast Beast Slayer Usa uma plantinha Beast Slayer Não né Beast Tamer Não Aricele Vai embora Daí Aricele Por que você fica aí Meu Deus É louca É completamente louca Completamente em devaneios Essa Aricele Aí Eu vou bater nesse dragun Galera Bater nesse dragun Vai Cusão Eu vou bater no dragun Por um único motivo Cara É Putz Eu vou dar pouco dano Aqui Pera aí Vamos vir pra cá Vai Vamos vir pra cá Com o arqueiro Pronto Cercamos o dragun O dragun Não vai fazer mais nada Não Agora é bom Bater no dragão Deles Nossa Ele joga pedra Também Tudo joga pedra É tudo ignorante Fearful Impact Vamos dar um porradão nele Nesse Nesse dragun Deles Pum Pronto Ficou Frightening Frightening Tá com medo Vamos pra frente GG Ah não O crossbow Ele dá um counter Na linha reta O crossbow Não atira igual a flecha Que vai por cima Né E tem aquele caimento Ahn Vamos vir aqui Pronto Toma Vai Bate no Terror Knight Aí Cusão Mano A Aricelle É maluca Né Ela tá numa posição Ruim ali Ela não sai dali Ela é louca Sanguine Ataque Vamos lá Se escolher eu ficar aqui Você vai apanhar Sua desgraçada Toma aí Vai Se não consegue bater na gente Tá muito longe Vamos vir pra cá Com o MP Ministério Público Esse personagem aqui Ele tem Major Hill Né 200 Eu acho que eu Não preciso curar muito não Vou curar só o Terror Knight Vai Ele tá com a Mother's Blessing Que é um buff foda Nossa O dragão dá pouquíssimo dano Vou tentar domar Esse dragão Ah lá tem Hill 2 A mulher Olha que safada Nossa eu não dou dano Ele tem 1000 de HP Vou bater mesmo assim Dane-se Nossa o dragão é forte Mas a gente peita ele Sem problema Nós peitamos o dragão 132 142 Toma Vai ter que ser assim mano Tacar umas magias Foderosa no dragão 138 148 Eu vou matar Na real vou matar esse Matar esse dragão aqui Já tá morrendo né Vamos vir aqui em cima Pegar buff de carta Caralho A Aricelle tá num lugar ruim Não queria que ela morresse não Não Judgment Meu A irmã do Danny Tá atacando cara Ao invés de curar Caraca a Aricelle Tu quase matou a Meu Deus do céu Que abundância Subdue Ou tame Recruita dragon Ah lá 5% Eu vou bater nesse dragão Galera O Beast Tamer não dá mais dano Em dragão né Talvez mais pra frente A gente pegue uma passiva Faça isso Nossa senhora Eu tô apanhando feio aqui mano Eu tô apanhando Bem feio aqui Ahn Sobe aqui Tremendo shot Não vou guardar pra gente poder usar Ah já dá pra usar 119 Não vai matar Tiro normal não dá nem dano nela Coitada Ahn E se eu desse Na real Eu vou dar o especial Vai Deu bastante dano até Mais do que eu esperava Eu tô usando crossbow galera Porque ele dá dano Ele dá dano piercing Então ele Acredito que ele dê dano Ele dê dano em armadura Tá Ahn 20 de dano Carai Não vai morrer não Darkweight Não vai matar ela não Aí é sacanagem Vamos usar o tremendo shot Que a gente consegue matar Acredito eu Consegue dar Porra Aparenta mano Porra Não matou Cara Caraca Tá viva Ahn 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 Eu acho que eu vou bater Na arqueira do cara aqui 200 Ahn Vamos ativar o sanguíneo assalt 200 200 e pouco Tem uns personagens Que são Estão bem fraquinhos E E tomam porrada Pra caramba A gente pode Simplesmente Arregaçar ele Ahn Vamos vir aqui no No dragão Vamos dar um Eu vou dar um Especial aqui A porrada normal Dá pouco Vamos dar um Sonic Blade nele Toma Deu bastante dano Podia ter dado mais Mas deu bastante Ahn Vamos vir até aqui Com o nosso Mago Contemplem O Mago Se eu curar aqui Vai pegar nos dois Eu acho Vamos lá Pronto Pegou nos dois Ahn O cara vai morrer Ah não Ele vai Ele vai sobreviver Porque a mulher De lá Vai curar Ahn Que filha da puta Tem que matar Aquela healer ali Meu Deus O Vice O Vice Deu HK Deu HK No maluco Com especial Tá bom Vim pra cá O que eu faço Agora mano Dá pra reviver Esse cara aqui E eu tô Sem pedrinha De reviver Com esse personagem Aqui Tá Seguinte 29% 0 19 O cara tá caindo no chão Esse aqui apanha Mas Eu vou atacar o dragão Mano Eu poderia Pôr alguém Pra dormir Mas Eu preciso Dar dano Esse personagem Cai no chão Não é tão ruim Assim O problema É Alguém da história Tipo a Ares Celle Morrer Aí é merda Aí dá errado Aí ferrou Galera Pô Essa Valkyria Não morre Não Matar Tem nada De matar Essa mulher Aqui Vai Pronto Você derrubou O meu Derrubei Um seu Otário Deixar de ser Cusão Ah A Aricele Reviveu o cara Valeu A Aricele Tomara Que você Não morra Meu caro Cornel Vamos vir cá Pra trás A gente Tá fudido Aqui Se a gente Ficar ali Mainleaf Mais um Eu já posso Craftar coisas Nesse jogo Galera Ela vai me curar Eu tenho que Parar pra Craftar As coisas No game Eu me esqueço Rapaz Eu vou Bater nesse Nesse arqueiro Aqui 140 Tem que matar Esse arqueiro Aqui Porque A encheção De saco Que vai ser Mano Será que Dá pra pegar Dane E atirar Em alguém Vamos ver Não dá Não dá Cancela Movimento Vem pra cá Aqui Dá pra acertar Ali atrás Vai pegar Na pedra Não vai Vai pegar Na pedra Lá atrás Eu não tenho Um target Muito bom Aqui Vai nela Vamos guardar Pra matar No próximo turno Nossa Tremendo shot Vai matar quem? Nossa senhora Ainda bem Que ele não pegou O dano Antes Ainda bem Que ele não É muito Inteligente Esse dread Knight Ali vai Dar trabalho Vamos bater No Tem no domador Do cara Pronto Ice prison Meu Deus do céu Quem vai ser a vítima Agora Ai O exorcista Ai Cada vez que alguém Toma um tiro Me dá Uma dor No peito Eu não tenho Muito como Eu não tenho Será que daqui Eu acerto Alguém Não E se eu me movimentar Eu também não consigo pegar Caramba mano Eu queria pegar A carta de dano Ali galera Mas não Não consigo Eu vou mirar Na healer deles Daqui a pouco A gente tá Matando ela Boa Deu frighten No dragão Com o dragão Acertado pelo Medo Frighten Ele não vai conseguir Dar dano Igual ele dava Antes O dano dele Vai diminuir Vamos dar Fearful Impact No arqueiro Agora Sempre mantendo O nosso dread Knight No melee Boa Frighten De um arqueiro Também Com o arqueiro Afetado por medo Ele não consegue Bater na gente Vem aqui Velho healer Ó a jogada Galera Major heal Ó Nossa senhora Cara Ai Não Aricele Vai embora Daí Vai-se Recue Não Não há necessidade Disso Você desobedeceu Ordens Porque você quis Traidor Aquilo Aquilo era um Massacre de inocentes Que tipo de homem Escuta uma coisa assim Esse homem aqui Escuta Como você não é capaz De enxergar isso Deni A história vai mostrar Que o sacrifício Dos nossos Conterrâneos Construiu Nosso futuro Vai-se Vai-se O que aconteceu Com você Vai-se Tá doidão Mano Completamente Louco Vou matar A healer Aqui 175 Morre Morreu Adios Não Beleza Uma vida Se escondendo Uma vida Se escondendo De soldados Traz 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 De volta Memórias Dos velhos tempos Não é Depois que os cavaleiros Negros atacaram Goliat Nós três Nós três Nós três Os escondemos Em uma casa Abandonada Perto da igreja Esperando A retirada Dos bakran Nossos estômagos Estavam vazios Nossos corações Cheios de medo De eles descobrirem A gente Você jurou Que nunca viveria Desse jeito Novamente Katia Será que a Katia Vai com ele Não Não é tarde demais Katia Venha comigo Eu posso Poupá-la Com apenas Um pedido Aonde seguir Denon Levou você Sempre fugindo Sempre se escondendo Isso cansa você Eu consigo ver Nos seus olhos Você não preferiria Andar na luz Sombra Luz Eu não me importo Meu único desejo É ficar do lado De Denon Aê Isso que é família Porra Vai se não aprendeu Não Você não sente nada Vai Como você não consegue Olhar pra Balba Musa E ficar com vergonha De você mesmo E não chorar De vergonha Nós os conhecemos Desde criança Como você pode Levantar a espada Contra seu amigo Porque eu sei Que o que eu tô fazendo É certo Katia Olha que filha da puta Eu não sou assassino Mas isso é guerra Não estamos brincando Não estamos brincando De soldados Não mais Caramba mano E eu não estou E eu não me contento Em ficar sentado Discutindo sobre injustiça Quando os meios Para o fim Para o fim Desse sofrimento Estão Na palma Da minha mão Assim como você acabou Com o sofrimento Dos seus conterrâneos Em Balma Musa Tô vendo que você me culpa Por tudo que aconteceu Na guerra Me diga Não Nem precisa responder Eu já sei Você teria se juntado Ao massacre Katia Nunca Eu nunca Eu acho que ela Se juntaria ao massacre Mano Eu acho que a Katia Teria se juntado Ao massacre É triste Mas eu acho que ela Teria se juntado Ao Ao Danny No massacre Infelizmente Vamos dar dano Nesse merda aqui Espera aí É dois É um dread Dezenove por cento Vinte e nove Não Eu vou tacar Skill mesmo Toma, cuzão Toma deadshot aí É a melhor magia Que eu tenho, galera Eu não tenho outra Eles tem cura Nível dois É tudo um troço Troço roubado Boa Status aumenta um pouquinho Torporo Eu não posso usar Trag Falls Não vai chegar longe Vulcan Lance Toma Lembrando que bastava Derrotar o Vice Tá Eu tô fazendo uma batalha Direitinho aqui Maneirinha Porque eu quero Derrotar os caras normal Vai tomar porrada Os dois Caraca Empurrei o maluco Pra Aricele Eu vou vingar Meu irmão Nem que eu tenha Que matar você Eleonar Que isso Aricele Nem que tem que matar O seu amado Rapaz A história Tá ficando boa Não dá pra acertar O filho da puta Daqui Mano Deixa eu ver Dá pra acertar Com tremendo shot Eu vou usar tremendo shot Vou acertar ele Vou pegar a carta de dano Ali em cima Porra Dois Eu dou dois de dano No Vice É sério jogo Porra Tá de sacanagem Mano O jogo Tá de sacanagem Não Pera aí Deixa eu voltar aqui Eu vou acertar o cavaleiro Lá embaixo Então Toma É O crossbow Acerta Perfura armadura Mano Eu não me lembrava disso Eu vou atacar Essa mulher aqui Que tá morrendo Pronto O dragão Ele tá Amedrontado Ele não vai conseguir Me Me macetar Inclusive Eu vou até Bater nele Deixa eu ver aqui Taime Subdue Ué Não tá funcionando não Não tá aparecendo ali O O tanto que doma Pronto Quando ele ficar com a vida No vermelho Ah Eu tô sem MP Provavelmente Eu tô sem Ministério Público Nossa Mano Pra onde é que eu vou Galera Vem pra cá Seguinte É o seguinte Aqui não dá dano Vai se não apanha Não adianta O dragão Perde vida Vou deixar ele na merda Pronto Ficou na merda Se fudeu Carai Que que eu faço aqui Mano Vou ter que tacar Uma super cura aqui Peguei o crítico Aqui Não sei porquê Mas peguei Pronto Curei o máximo Que eu pude Para de bater Na aricele Coitada Nossa senhora Que isso Como é que o Vice Consegue ser tipo Três vezes mais forte Do que o grupo Inteiro Cara Como que o Vice É mais forte Do que todo mundo Pronto Pronto Dei medo Dei medo No Terror Knight Agora a gente Tá fodido A gente tem que Bater no Vice Ele derrubou A menina no chão Deixa eu Eu vou reviver ela Pronto Sara Tá revivida Sarinha Vou acertar O Beast Master Do outro lado Ali Toma Ah Filha da puta Eu vou é morrer aqui Não Não dá dano não Ah mano Ela matou o dragão Galera Existem muitos em Amorica Que são cegos Como eu era Pra verdade De Balmamusa Você vai enganar Todos eles Quanto tempo Você vai conseguir Levar essa mentira O quanto eu precisar Se eu Se eu for cuidadoso As pessoas Não se importam Com a verdade Eles precisam Apenas de uma história Que convença Os da verdade Ih é verdade Ele tá certo Você tá errado Sem verdade Estamos perdidos Quando Denim Te contou a verdade Você acreditou nele Na hora? Você não Caiu no conto Do Leonard E agora Você acredita Só no que você quer Caramba Mano Cara A A irmã do Danny Matou a porra Do dragão Galera A gente não vai conseguir Domar mais o dragão Que raiva Mano Eu vou trocar de classe Eu não vou mais jogar De Beast Master No grupo Não Não consigo domar As porra Não consigo pegar As feras Não consigo fazer nada Eu sinto que depois Que eu pegar Um bicho Qualquer um O jogo vai ficar Tipo muito mais Muito mais fácil De tão forte Que deve ser um bicho Desse Vai tomar Toma otário Não Steel Lightning Não Eu devia ter trocado Essa merda Esqueci de trocar Ahn Noventa Toma Ahn Vou bater nesse cara aqui Vou deixar arqueiro Ficar livre Batendo em ninguém não Trezei Morreu Tomou Aê Pronto Tô matando todo mundo Cara Perdemos o dragão Não vamos domar ninguém Isso me deixa com raiva Eu tô até pensando Em colocar outra arma No Beast Tamer Tipo um Um crossbow Sei lá Alguma coisa Ahn Vamos lá Major Hill Pronto Curou a Sarinha Curou eu Vice Não mata ninguém não Meu Deus Meu Deus do céu Vice Por que que você é tão mal Tremendo shot Cara Só dois Não é possível Que isso mano Ele bloqueia Ele bloqueia ainda Cara Safado É um safado Esse cara Ahn Dá pra acertar ele daqui Velho tá na frente Não dá mano Não dá pra acertar ninguém É um filho da puta Eu vou me curar Até agora Até agora minha habilidade De berserk Não ativou Pra eu poder dar mais dano Duzentos de dano Toma Tamo derrotando E é mais um combate Que eu não consigo Recrutar o bicho Que eu quero Sacanagem Ah eu tava Checando no youtube Galera Aquela batalha Que a gente fez Que eu fiquei pensando Se era pra ter Ou não um bicho De fato Era pra ter um bicho Tá De fato Naquela batalha Era pra gente ter um Uma fera Pra recrutar ali Não sei o que aconteceu É Ela veio random E o bicho Não apareceu pra gente Veja lá qual for o motivo Era pra ter dois dragões É Na batalha Que a gente fez Dois dragões Não É dois dragões Apareceram vários alados No lugar Vários personagens Com asa no lugar Não apareceu os dragões Que devia aparecer Toma Vai ter que ser assim Mano Nossa Um Ele não toma Dona de flechada Vamos lá Vai tomar porradão Otário Toma Acho que ele não Toma dano físico Galera Fugiu Ah Isso podia ter sido melhor Eu vou recuar Por agora Vai lá Covarde Não há como voltar Pra Asitongena Sua rota Foi Sua rota Foi destruída Não há lugar Nenhum Pra fugir E sem rendição Eu vou matar você Com minhas próprias mãos Ah Vai né Fugiu Vai matar Com as próprias mãos É um otário Fugiu da gente Filho da mãe Cara Você foge Vai Você foge Eu vou persegui-lo Para os confins Da terra Você nunca vai escapar Do que fez Embalma Moussa Vitória Denim Denim Você estava certo Eu te devo desculpas Minha vida Minha vida Permanece sua Para fazer o que você desejar Deveremos recuar Antes que eles recebam reforços Recuar para Crisaro Ah é mano Mas que filha da mãe Cara Não consegui recrutar o dragão Não consegui fazer Nada Porra Ae Eu não tinha um cavaleiro Mas eu pensei que o Terra Knight Contasse como Knight Que sacanagem Sem problema não A gente só perdeu XP A gente está nível Está no nível cap já Ae Aricele se juntou A party Legal Valeu Aricele Por se juntar a nós Not enough To fully auto restock Ahn O mago precisa de Magic Leaf A maga precisa de Magic Leaf O velho precisa de Magic Leaf Também Ahn Não tem loja aqui A gente tem que ir para Crisaro E a gente não tem como voltar né A história diz que não tem como voltar Vamos lá galera Nossa vai ter mais uma batalha Meu Deus Tão mais uma batalha Ahn Aricele Orgão Qual que é a maga Que está usando o arco Sara Mor Morgaine Eu vou tirar a Morgaine Eu vou colocar a Sara A Aricele No caso Pronto E eu vou tirar Olha o que eu vou fazer aqui mano Eu vou tirar esse Judgment Da irmã do Danny Para a filha da puta Não atacar Deixa ela só curando Mano Pelo amor de Deus Não ataca não Ahn Vou colocar esse aqui Que remove debuff E é isso Não vou deixar ela atacar não Porque Ela fica curando Ela fica atacando cara Que merda Acho que o resto Está ok aqui Vamos dar uma olhada No que vai ter Na real Vamos equipar os personagens Que a gente precisa Colocar coisa neles Ahn Já tem a folhinha Vamos colocar um Rez Você que está sem Rez Coloca Rez nela Coloca a Mandleaf Mais forte Ahn Você que está sem Mandleaf Coloca uma folha Mais forte Pronto GG Não ficou ruim não E vamos dar um Scout Que a gente pode dar Scout agora E vamos olhar O que tem aqui Ahn Cavaleiros Ok Terra Gelo Terra Terra Ahn Ahn Gelo Terra Ok Gelo E terra Ok Vamos trocar as Skills Do nosso Runefencer Coitado Cadê 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 Aqui Vamos tirar Instill Lightning Não sei porque eu coloquei isso nele Tá Eu sou um idiota Eu não devia ter colocado Instill Lightning nele Remove Ahn Vamos vir aqui em eletricidade Ahn Divine Não vale a pena Acho que não vale a pena Colocar outra coisa nele não Sinceramente Ahn Eles tem gelo lá Terra Colocar um ventinho vai Pronto Vamos tirar Acho que eu vou deixar Tirar o raio Putz agora eu fiquei em dúvida Gelo perde pra que galera Pra raio ou pra fogo Acho que gelo perde pra fogo né Fogo pra água Acho que é isso Vem Vem você E vem você Pronto Deixa o deadshot ali Porque sim E vambora Não tenho o que pensar mais não Se Qual que são os termos de vitória Com um arqueiro Um buff E GG Vambora Porradaria galera Porradaria Oh O herói de Goriachi Se mostrou Assim como Vice Previu General E quem é esse cara? Será que eu Quem é esse cara mano? É o Lancelot? Esse capturado aí? Você devia ter tomado mais cuidado Com seus amigos Eles Ah não Senão eles poderiam Eles Ah Você deixou com que eles caíssem Em mãos erradas Quem é aquele cavaleiro com ele irmão? Não Você não mandou nenhum Nenhum scout Nenhum scout Esse cavaleiro não é nosso não Mano Esse cara Quem é esse cara? Leve ele Temos trabalho Pra fazer aqui Mano Esse cavaleiro é quem? A gente não sabe Quem é esse cavaleiro Este lugar será sua cova Vambora 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 Todo mundo E é isso aí Vem pra cá Vamos flanquear eles Foi como Foi como quando Valesca Popozuda Derrotou o Genshican Na batalha de Waterloo E ela disse Eu te flanqueei Ela só venceu Porque ela flanqueou Vambora Vambora Vem pra cá Instill Fire GG mano A gente vai dar mais dano no gelo Acredito eu Eu vou pra frente direto Na real não Vem pra cá Vou pegar aqueles buffs ali em cima Vem cá Vambora Cavaleiro Ih Mano Aquela Berserk Vai vir com tudo Mano Cara Aquela Berserk Ali vai comer o nosso rabo Galera Aquela Berserk Vai Vai enfiar a farofa No nosso rabo Tá Pera aí Aqui dá pra acertar alguém Não Aqui dá Eu acho Toma Derrubei Haha Você fodeu Mother's Blessing Beleza A gente tá bem forte Com o nosso exorcista Aqui A gente pode ir pra frente Dar uma flechada nele Será que vale Vamos vir pra cá Pra gente poder matar Essa Berserker Aqui Vamos precisar de muito dano Pra matar aquela mulher Aquela feminista Lá em cima Dá pra acertar Não dá Dá pra acertar o amigo Né Coitado Vamos vir pra cá Não tem muito o que fazer não galera Aqui nessa parte Aqui Vamos só ficar vivo Aqui Tranquilo Vamos ver aqui um negócio O fogo não dá dano nele Acho que não Eu vou ficar esperando Mano Ficar esperando esse cara Vem aqui Não vou pra cima não Se vou viar Eu coloquei o elemento errado Também no boneco Fiz a merda De colocar o elemento errado Ou não A cara será que acerta Acerta Toma É o vento ganha de terra mesmo Eu coloquei o elemento errado Rapaz Vem pra cá Pra frente É o jeito Fica aqui Espera a pancada Vem Vem mulher berserca Dá um segundo galera Se eu souber Se tá gravando Tá gravando Vambora Lembrando que se a gente matar o cara Acaba né Tem essa questão Também né Matou o cara Acaba Vamos buffar a velocidade Na Sara A gente não precisa curar Ninguém por enquanto Posso dar um tirão Nessa mulher A filha da puta Ah meu Deus do céu Ai que engraçada Ai que engraçada Mano Já consigo colocar ela pra dormir 48 Peraí Será? Vambora Dorme Dorme Dá bastante dano Dá bastante Vou dar dano no berserca Tá Pronto Toma Beleza Irmã do Danny Curou Por que? Por que? Queen Nation, vai, toma. Meio que não adianta colocar o elemento que é forte contra o inimigo, porque o boneco que eu tô não tem o elemento. Então eu meio que fiz uma cagada aqui. Mas fazer o quê? Vou vir pra frente aqui com a Arqueira, pronto. Paro e cele. Vambora. Vamos apanhar os dois. Isso aí, mano. Poder do Berserk, caralho. Não vai morrer, mas vai ficar na meta. Nossa. Ah, merda. Eu vou virar pra lá pra eu poder me defender. Quem vier do outro lado. Vou bater em você, minha filha. Desculpa aí. Não tenho meu grifo. Vai você. Vou dominar feminismo. Que é isso? Aí, Voltaire conseguiu dar frightening no cara ali em cima. 136, cento e pouco. Dá pra matar, Voltaire? 200, matou. Pronto. Sonic Blade. Sonic Blade é um feitiço forte pra Dedéu, galera. Forte para Dedéu. Pronto. Tapei a passagem aqui. Vocês não vão passar por aqui. GG. Nossa Senhora Feminista. Merda. Merda. Não. Acho que eu vou vir pra cá, eu vou atirar nessa feminista aqui, mano. Se eu deixar essa feminista aqui sozinha, fazendo o que ela quer, morre, gente. Enquanto ela tá no canto dela abortando, tudo bem, mas se eu deixar ela andar pra cá, encher o saco do grupo, morre, gente. Vou curar o meu amigo aqui. Ok. Vai morrer. Mata o Guston. Adeus. Adeus. Goodbye. Cara, é o seguinte. Vem pra cá. Protege o velho aqui. Protege o velho de tomar porrada aqui. Eu não tenho como pegar isso aqui, esse buff. Vou pegar no próximo turno. Nossa, toma. Toma, feminista. Nossa Senhora. Tomou muito dano. Claro, vou ficar batendo na Valkyrie aqui. Caramba. Que isso? Gritão na cara, mano. Que violência. Eu vou bater nela aqui. Darkweight. Cento e pouco. 135. Irmão. Cento e noventa e pouco. Vai tomar. Pronto. E vou pegar isso aqui. Não vou deixar elas pegarem esse dano físico, não. Eu podia ter pego o dano físico antes do Darkweight. Acho que não influencia, não. Comentem aí, galera. Quero dicas. Deem-me dicas se o Darkweight... Se o dano físico aumenta o dano do Darkweight. Eu acredito que é questão de distância, não dano. Eu não li ainda a habilidade. Posso estar errado. Foca na feminista até ela morrer, mano. Se essa feminista não morrer, a gente tá ferrado. Nossa, eu tô falando como se eu tivesse que matar uma feminista, né, galera? Preciso parar com essas coisas. O povo vai achar que eu sou violento. Não que eu não seja violentinho com os jogos. Aê, Frightening. Pronto. Acabou o dano do maluco aqui, já era. Foi tudo embora. O Denning. Ok. Bate aqui. Nossa Senhora, velho. Só tem personagem forte aqui nesse grupo aqui. Embora o... Nossa, Persec. Não! Caralho! Quase que ela matou. Tá vendo o perigo de uma feminista? Ela destrói as instituições, galera. Vamos vim aqui em cima pegar buff de dano. Meu Deus, velho. Vamos vim aqui. Major Heal. Pronto. A cura do Major. GG. Tamo curado. Não. Sai daqui. Pronto. Pronto. Craig Fall. Mata feminista. Enterra ela de vez. Enterra ela do passado. Pronto. Acabou. Boa. Cura a gente aí. Pronto. 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 Deixa eu colocar essa mulher pra dormir. Dorme, desgraçada. Boa. Dormiu. Perfeito. Nossa, perfeito. Agora eu posso focar em quem realmente importa, que são os inimigos que estão aqui. Morreu. Droga. Tamo indo bem. Deixa a mulher dormindo lá atrás. Não faz nada. Vou subir aqui. fogo em quem? Olha só, mano. O fogo dá muito dano nesses personagens aqui. Vou dar dano na maluca ali, ó. Nossa, vou bombardear aqui. Ai. Peda a mãe. O Might Impact dele deu tipo 70 de dano, porque ele tá frightened. Ele tá com medo dele. Nossa senhora, cara. O dano. O que é isso? Eu vou focar o mago, né? Vai tomar, mago. Pronto. Eu acho que daqui eu acerto aquele cara ali. Tenho quase certeza. Não acerto. Olha só a trajetória toda torta. Tá, mas daqui eu acerto. Não acerto? Não acerta, mano. Sacanagem. Tá bom. Então, você espera aqui. Não acerta mesmo não, mano. Sacanagem. Beleza. Próximo turno você tá morto, maluco. Pô, o Danny virou Berserk. Ah, mas eu não vou conseguir acertar quem eu quero. Eu vou conseguir? Vou conseguir. Eu sei que eu não fosse conseguir. Toma. 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 Se eu recuar, eles vão bater no meu amigo aqui, no cavaleiro. Aí é foda, né? Vamos dar o sanguine. E se eles baterem na gente, a gente revida com mais dano. Vamos pegar o buff aqui. É melhor pegar o buff. Não tem o que fazer. Se o cara morrer, eu levanto ele. Se ele morrer, eu levanto ele. Vamos vir aqui com o nosso Beast Tamer aqui, que era inútil, mas agora vai ser útil. A maga vai bater no canopo, não vai? Droga, ela vai matar o Knight. Ah, bateu no de cima? Sou mais idiota do que eu pensava. Cara, o que eu faço aqui? Deixa eu pensar, galera. Eu vou bater e correr. Vamos drenar a HP? É a melhor coisa que a gente faz é drenar a HP, não é? Pronto. Drenar a HP e vem pra cá. Vem pra cá, pra cima. Vem aqui. Eu vou usar o Major. Nossa senhora, agora é um problema aqui. Vamos usar o Major Heal aqui? Não, não adianta. Vou usar só a cura normal, vai. Tomara que eu não morra, tá? Eu vou querer usar o Major Heal depois com o Donalto. Por favor, mago. Não mata ninguém, mago inimigo. Nossa senhora. Cura o Valkyrio. Não, não curo o mago, não. Vamos lá. Onda de Paralisia. 30%. 30%. Será que eu pego nos dois, mano? Torpor pega nesse aqui. 30%. Cara, Torpor devia pegar nele. Vamos lá. Ah, tomou Slow. Maravilha. Isso vai ajudar. Não. Não, cara. Não. Droga. Cadê? Donalto. Senhor Donalto. Cura o amigo aqui em cima, Donalto. É ele que vai tomar o tiro. Pronto. Pronto. A IA decora o movimento, mano. Eles... Se eles quiserem curar o Donalto, eles vão curar o Donalto. Não adianta. Vamos lá. Tô, o povo vai falhar agora. Ah, funcionou. É bom não repetir... É bom não... Deixar de repetir nenhum movimento. Pra não falhar. Pronto. Tamo vivo. Agora o que eu faço aqui? Seguinte. Tornado nesse merda aqui. Posso deixar esse cara fazer as coisas que ele quiser com a gente, não. Desce pra cá. Maricelle tem muita vida. Eu não quero que ela apanhe. Mas eu vou precisar colocar ela aqui por um único motivo, galera. Quem tá longe... Pode acertar os aliados aqui. Então eu vou deixar ela ali pra ela virar o foco. Senão ela morre. Senão eles morrem, no caso. Tá, vamos vir aqui com o Cornel. Eu acredito que eu tenho uma planta que cura 150. Pronto. O Cornel tá vivo. O Cornel sobrevive a um ataque tranquilo. Mano. De novo, eu não vou conseguir acertar o cara. Eu queria matar. Olha que desgraçado. Olha isso, mano. Vou vir pra cá. Vai, filha da puta, cara. O cara tá, tipo, ultra protegido. É o protegidinho da mamãe. Ah, filha da puta, você vai tomar. Meu, ele não morreu, cara. Vai lá, tremendo shot. Acertou, acertou o voador. Beleza. Menos mal. Cara, eu vou bater no mago, né? Alguém aqui. O Zé morreu. GG, mano. Se a gente tiver mais um bonequinho alado desse aqui, a gente tá feito. De tão OP que são esses caras aqui. Major heal. Auto-cura aí, geral. Eu vou matar você, filha da puta. Vem pra cá, Danny. Toma. Não tem o que fazer, mano. O cara é muito forte, o cavaleiro. Vamos ter que meio que tentar matar ele com magia. Morreu. Pronto. Vem pra cá, pega isso aqui. HP máximo aumentou. Fica aqui. Nossa, tá dando tudo certo, galera. Ah, eu vou acertar meu amiguinho aqui. Ou eu vou acertar ele? Agora eu tô numa dúvida mortal aqui. Eu acerto ele ou acerto meu amigo se eu mirar aqui? Vai lá, mano. Acertei ele. Caramba. É aquele negócio, né? Se não tá mostrando que vai acertar o inimigo, o aliado, vai acertar o inimigo. Esse jogo, ele tem esse negócio. Aqui eu acertaria o aliado. O aliado. Dá um tornado aqui e guarda ponto pra matar alguém lá atrás. Vamos vir aqui. Boila de fuego naquela mulher ali que é fraca. Pronto. Cara, que batalha foda, galera, que tá. Tá muito foda essa batalha aqui. Tá, vamos subir aqui. Finaliza a mulher. Adeus, desgraçada. Boa, Aricele. Melhor maga de todas. Melhor arqueira do clube. Olha que merda, cara. Morre. Se esse cara desse parry nesse dardo aqui, eu ia ficar muito chateado. Vai lá, bruxinha. Vai lá, Enchanters. Nossa senhora. Me derrubou, né, safada? Vou fazer o seguinte, então. Me derrubou? Vou me curar. Pronto. Tô vivo. Pode me derrubar aí. Eu vou continuar voltando. Vamos curar todo mundo. Cara, eu não dou dano nele. Olha isso. É tipo... Ele não toma dano, meu, cavaleiro. Ele toma dano de... Tomou dano, pelo menos, aqui. Minha filha. Eu vou te bater. Você precisa morrer. Vou guardar a MP pra matar o chefão. Vem aqui. Cara, paralítico... Não, vai pegar no meu aliado. Droga. Toma. Não, vai pegar no meu aliado. 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 Toma Ah, não Filho da mãe deu parry Que chato, mano Muito chato isso aqui Morreu ali Beleza Vamos... Não tem o que fazer aqui Vamos descer aqui A mulher acordou ali A valquíriazinha Ela vai dar porrada na gente agora Estamos ferrados agora Melusine Limusine Vou tacar a bola de fogo nela Pronto, tá morrendo Eu não tenho uma valquíria, não é, galera? Poderia recrutá-la Talvez Quem sabe Um dia Por aqui Vem pra cá, velho Eu acho que consigo matar Melusine com arco Nossa, oito, cara Que isso, cara? Não dá dano Mulher... Cara O que tá acontecendo Que essa mulher Ela não apanha Não perde vida Ah lá, 66... Agora ela perde vida Desgraçada Vai tomar um aqua blast Filha da puta Pronto, morre Deadshot O que? Nothing happened... O que? O que? O que? O que que aconteceu? Sacanagem isso Eu não sei se eu acertei a parede Ou se eu não... Ah, mano Tudo errado Tudo errado Tudo errado Morre Craig Falls Toma O que é isso, cara? Não, não chega perto, não O que você tá fazendo? É maluca Os bonecos estão cansados já, galera Os bonecos já estão cansados já Essa porra Dessa luta não acaba Eu vou lá finalizar o boss Pronto, morreu Não, eu acertei a Aricelle Até eu tô fazendo cagada, mano Até eu tô fazendo merda aqui Tô nem aí, vai lá Acaba com todos os buffs já Finaliza o cara, vai Morreu Morrer pelas mãos de um traidor Morreu, otário Vai nessa que eu sou traidor Pra ver se eu não te mato E prova o seu ponto Aê, acabou Pegamos um montão de item Tem um monte de cartas É isso aí, mano Eu vou encerrar por aqui, galera Duas batalhas por vídeo Aí, já deu uma hora e pouca já Se vocês quiserem que eu faça Gameplays maiores desse jogo Eu faço, tá? Mas aí eu vou postar, sei lá Uma por dia E... sei lá Alá Eu sou o Sr. Falkurt Do Front da Liberação Ao seu dispor O Front da Liberação Sistina pertencia à sua companhia Sim Foi você que salvou Sistina em Rhyme Meus camaradas me falaram sobre você Embora eu não esperasse encontrá-lo aqui Se você chegasse um pouco mais tarde Você não teria Os homens do Duke estão na nossa cola Mas temos que chegar rápido em Rhyme Em Rhyme? Eu chamaria lixo Você tem pouca chance de penetrar Nas linhas do Duke com seus números Vou precisar de mais gente Ainda assim nós não vamos conseguir nada Ficando aqui Abanando nossas mãos Uma proposta, então Um amigo meu foi pego por piratas Se você me ajudar a resgatá-lo Eu posso levar você a Rhyme Um acordo para nós dois O que você acha? É meio uma proposta Pra ele mesmo, né? Que ele sai ganhando dos dois jeitos Mas vamos lá Você não tem muitas opções E tem poucos homens É verdade A água parece o caminho mais fácil, né? No caso a gente ir de barco pra cidade Tem piratas em Cadriga Fortress Não é muito longe E eles não são muitos Beleza Muito bem, nós ajudaremos você Você tem meu agradecimento Aê, mano Conseguimos mais um cavaleiro pro grupo aí Vamos resgatar o amigo dele Vambora Você confia nesse homem? Você esqueceu o que o front da libertação é? Você vê outro jeito? Se a gente for pra cima Afobado Pra cima das linhas do duque A gente morre Eu não me importo com tal coerção Seja um pouco mais caridosa Ele vai nos ajudar Ele vai nos ajudar Por livre e espontânea vontade Para ajudá-lo Ah, foda-se A gente ajuda ele Os amigos dele E ele ajuda a gente Se for isso Eu tenho fé Beleza Caralho O Dana deu uma bronca Na irmã dele, coitada Talvez É, ele Ele deu uma bronca nela Falou que ela não arrisca muito Coitada Bom Paul Kurt Tá na pari agora O nível da pari aumentou? Não sei Galera O nível máximo foi pra 17 O vídeo acaba aqui E muito obrigado Por terem assistido Tchau